Se ter lógica faz sentido e fazer sentido tem lógica, então a lógica tem sentido ou o sentido tem lógica? Olá pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Master Builders pra vocês. Pra quem não sabe, Master Builders é uma variante do Build Battle, só que no Mineplex, galera. E é legal porque tem vários novos temas que a gente pode explorar. Eu espero que vocês escutam o episódio de hoje, os temas foram Palhaço e Minhoca. E lembrando que caso vocês queiram que eu traga mais uma Master Builders no canal, explode de joinha aí embaixo, beleza? Vamos salar e mais de like esse vídeo e vamos que vamos para o episódio de hoje. Vamos começar então, não sei qual que é o tema, vamos descobrir daqui a pouco. Vai, vai, o tema é... Minhoca. Mano, eu tô com medo de todo mundo fazer a maçã, velho, uma maçã. Mano, eu vou fazer, quer saber, eu vou, eu vou, eu vou, já que o tema é minhoca, eu vou fazer uma minhoca monstra, velho. Porque eu vou querer, eu vou tentar ser criativo, tá ligado? Vai todo mundo fazer a minhoca, ah, na maçã e tal, tudo igual, você vai ver. Vocês vão ver, mano. Então, eu vou fazer a minhoca muito louca. Esta é a minhoca muito louca! Eu tô exagerando do tamanho. Posso estar, mas fazer o que, né? Beleza. A gente pode botar uns dentes loucos nela aqui, ó. Ai, não tem como. Droga, 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 droga. Deixa assim, então. Eu tenho como botar a cabeça customizada, five speed, partículas, não. Então, meu amigo, o que nós vamos fazer aqui para fazer os dentes dela cabuloso? Pam, pam. Aí, põe aqui assim, ó. Aqui. Aqui, aqui. Eita, pera. Não, não, calma. Aqui. É uns dentes perigosos, mano. Um dentes perigosos, minha gente. Olha, velho. Caraca! Estou com medo dessa minhoca. Nossa! É, mano, mexe com a minhoca pra você ver o que acontece com você. Você morre. Aí, eu queria colocar um banner aqui, mas eu não sei nem como faz um banner nesse trem aqui. Ou botar um olho sanguinário nela, sei lá. Ok. Ah, mano. É que, na verdade, estou tentando ser criativo, né, galera? Pô. Vai, sério. Eu estou vendo muito... Eu estou imaginando muitas maçãs. Você vai ver. Um monte de maçã. Beleza. Esta é a minhoca assassina. Beleza. Ela é perigosa. Não, melhor não, mano. Já fecha aqui. Vamos diminuir isso aqui. Senão vai dar ruim, mano. Pensando no tempo do vídeo, no tempo de construção... Falta dois minutos só! Na verdade, não falta dois minutos só. Falta mais de dois minutos. Mas é que eles arredondam. Vamos ver. Vai, 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 vai. Quero tampar isso aqui agora, galera. Tampar, tampar. Beleza. Deixa eu ver aqui. Quebra aqui. Beleza, beleza. Aqui, põe aqui. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Pronto. Agora a gente já está dando a forma para a minhoca, né, pessoal? Não vai ficar igual porque eu não tenho tempo de ficar confiadinho se está tudo igual. Ah, e vou mudar o chão para a terra, né, mano? Nossa, isso aqui está errado demais. Totalmente desproporcional. Mudo o chão para a terra, ó. Plot floor. Vou botar dirt mesmo, para ficar bem feião. Meu Deus, só falta um minuto. E eu ainda não fiz o rabo dela. Calma, eu estou pensando em como... Ai, tem carpete aqui. Calma. Beleza. Aí eu pensei em fazer o rabo meio para trás, assim, ó. Mano, como é que foi ficar desse jeito, mano? Como é que foi ficar torto? Aí aqui, ó, é o rabo dela saindo, tá ligado? Beleza. Está aí o rabo dela. Será que vai ficar legal isso aqui? Eu não sei, mano. Eu não sei. Eu vou pegar o dirt aqui agora. Bom, falta um minuto agora. Agora falta um minuto, tá ligado? Aí aqui a gente pode pegar a argila mais escurinha. Para fazer... Ela tem um anel aqui, assim, um negócio assim. Ok. Aí aqui a gente pega aqui, assim, ó. Faz a mesma coisa. Beleza. Pã, pã, pã. Aí vem e faz assim, tá ligado? Como se ela estivesse saindo da terra mesmo. Pã, pã, pã. Pã. Aí, ficou legal, hein? Ficou legal essa minhoca. Aí eu vou botar uma placa aqui. Será que posso botar a placa? Vai, 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 vai. Ô, tá. Killer Worm. Que significa, galera, minhoca assassina, tá ligado? Essa é a minhoca assassina. Ficou legal, mano. Ficou legal a construção. Vai. Eu não queria fazer uma minhoquinha sem graça. O que que é isso? Cara, cadê a galera voltando? Será que todo mundo saiu da competição? Eu vou dar um good. Mano, só tem três pessoas na competição. E eu nem vi. Caraca, tem três pessoas na competição só, galera. Nossa, essa aqui, né? Meus olhos... Ah, meh. Eu entendi. Isso aqui é minhoca. Mano, só três pessoas competindo. Essa vai ser a competição mais rápida do mundo, mano. Três pessoas só. Desculpa, galera. Desculpa. Acho que a galera não curte muito o tema minhoca. Bom, é a competição de três pessoas, mano. Se o cara decidir votar... Olha lá, o cara tá votando mal, fraga. Mano. Competição de três pessoas, galera. Todo mundo ficou no pódio. Acabou. Eu ganhei? Eu ganhei! Galera, desculpa, velho. Não vai ser sempre assim. Prometo. Prometo. A galera foi embora. Ninguém quis fazer mesmo competição. Ai, não acredito nisso. Vamos lá. Espero que agora a galera não saia por causa que o tema não é legal. Palhaço, vai. Não tem... Ah, velho. Se a galera sair por causa disso, eu vou ficar com raiva. Não tem erro, mano. Palhaço. Qualquer um pode fazer um palhaço. Certo. Então eu vou fazer um palhaço bem... Eu queria fazer um palhaço diferente do que eu costumo fazer. Mas eu acabo fazendo a mesma coisa, mano. Mas é que é muito legal fazer o palhacinho assim, mano. Olha. Que bonitinho, gente. Beleza. Ótimo. Aí agora a gente vem e vai colocar uma roupinha nele. Uma roupa bem extravagante. Vamos pegar umas roupas assim, ó. Eu tô fazendo um jeito de construir personagem diferente. Como vocês podem observar. É diferente do convencional. Vocês conhecem minhas construções, né, galera? Vocês sabem como é que é o meu... Meus bonequinhos. Então dá pra ver que é diferente. Vou pegar aqui e daqui, né? O que eu tô fazendo. Beleza. E aqui eu pego daqui. Faço assim. Nossa. Tá ficando muito bonitinho, mano. Ó. Caraca, mano. Cheio de forma a roupa. Gostei do que eu fiz, hein? Eu fiz mal sem quererzão. Ó. Ó. Que legal, velho. Que legal. Que legal. Beleza. Pã, 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 pã. Aí, ó. Olha o nosso palhaço. Ele é um palhaço. Você é um palhaço. Seu palhaço. Você não tem vergonha na cara. Brincadeira, galera. Tô viajando aqui. Agora a gente vem. Faz um trem assim. Uma forma meio doida, tá ligado? Eu botei o quê? Um, dois, três, tá? No terceiro já vira. Aí. Vai ficar legal. E agora a gente foca aqui na cabeça dele. Beleza. Vamos lá. Pena que a gente vai poder usar a banner, né, galera? Bom, isso que é outra coisa. A gente não sabe quantas pessoas estão participando. Por isso que ele chegou na competição e simplesmente apareceu que não tinha quase ninguém participando. De três pessoas. Porque eles não avisam. Ih, nossa. Cheguei no limite do plot. Pera, volta aqui um bocadinho. Não. Pode. Pode. Pode vir. Pode vir. Eu não vou botar chapéu nele, não. Vou botar cabelo em vez disso. Porque não avisa. No build battle tem tantas pessoas participando no momento. Olha que legal, mano. Meu palhacinho, velho. Vamos colocar aqui um olho nele. Faz assim, ó. Deixa eu ver. Não, não tá aparecendo que é olho. Aí, não. Agora ficou aparecendo, ó. Aí, beleza. Aí, agora. Eu queria fazer uma boca nele. Então, vamos mudar isso aqui, ó. Pam, pam, pam. E aí, a gente vem e põe. Aí, ó. Sou um palhaço. Nossa, mano. Se o palhaço fizer essa voz. Agora, a gente põe o cabelinho laranja aqui nele, ó. Tá ligado? Vou até diminuir isso aqui um pouquinho, ó. Diminui. Vamos ver aqui. Pam, pam. Faz a mesma coisa. Tem que ver se vai encostar no braço, né? Eu imaginei que ia rolar isso. Aí, pronto, pessoal. Palhaço terminado, mano. Ele tá meio que um formato de mímico, né? Na verdade. Mas tá... Ficou legal, mano. Eu gostei. Espero que vocês também tenham gostado, galera. Esse foi o meu vlog de hoje. Besteira. É, galera. Não tem mais nada pra eu fazer, não. Posso mudar o chão aqui. Deixa eu ver. Tem alguma argila bonitinha? Vou botar o azulzinho aqui que eu gosto, né? É. Eu não entendo por que eles limitam, mano. Sei lá. Eu nem sei quantas pessoas estão participando. Se for só três de novo, vai ser uma maravilha. Não, mas eu acho que essa competição vai ter mais gente, tá? Eu tô... Olha aí. Só a galera... Deixa eu ver quem que saiu, galera. Olha, ó. Uma, duas, três, quatro pessoas saíram. Cara, vai ter umas oito participando. Eu arrisco, tá? Arrisco. Oito pessoas participando. Vamos ver aqui. Falta vinte segundos. Cara, o meu ficou muito legal. Caraca, agora que eu pensei, parece que ele tá pelado, velho. Olha. O braço... Esquerda parece uma calça branca. Não é pra ele tá pelado, velho. Porque o braço dele é branco. A cara é branca. Então a perna, você imagina que também é branca. Meu Deus, eu fiz ele pelado. Eu fiz um palhaço pelado e não percebi. Desculpa. Meu Deus. Eu fiz um palhaço pelado. Nossa, tá ficando bom, hein? Mano, se ele tivesse terminado o Cucurucu... Ah, ele chegou no limite. Ah, mano, eu vou dar um amazing. Sério, eu achei amazing a construção dele. De verdade, merece um amazing. Posso estar exagerando? Posso, mas amazing. Mano, quatro participantes só, velho. Ah, não. Esse aqui ficou bom. Não, pera. Somos cinco. Somos cinco participantes. Não, um, dois, três. Ah, não. É porque a galera tá movendo, não. Tem um cara parado ali, ó. Ele tá paradão. Velho, eu fiz um palhaço pelado sem perceber, mano. Que coisa engraçada. Não, isso aqui não, né, mano? Cara. Isso aqui tá... Não tem braço. Não tem nada, velho. Que coisa estranha. Mas beleza, né? E lembrando, galera. Ele não fala de quem é a construção. Só fala no final, beleza? Esse aí tentou fazer o Coringa. Pelo cabelo verde. Vou dar um ok, vai. É, ele tentou fazer um Coringa. Eu acho que o primeiro vai acabar ganhando, galera. O meu aí, né? Ele tá com pose de mímico e tá pelado. Mano, eu fiz o cara pelado, velho. Que vergonha. Beleza. Esse aqui chegou no limite do plot. E aí ele fez uma parada. Good, vai. Ficou good. Mais que a cabeça dele tá... Nossa, o tamanho da bunda dele, velho. Que que é isso? Mas mais que a cara dele tá muito estranha, ele merece um good. Vai. Nossa, outro que chegou no limite. Mas eu vou dar um good também. Mais que ele chegou no limite. Mano, é difícil acostumar com o limite. Eu acho que o limite desse aqui é muito menor que o do Hypixel. O Hypixel você pode construir até mais alto. Bem mais alto que esse aqui, cara. Então é uma parada a se pensar. Mas ficou bom, ficou bom. Nossa! Mano, não tem jeito, galera. Eu não sei. Eu tô desconfiado que eu já vi essa construção antes. Tá? Eu acho que ele copiou. Eu posso estar errado. Posso estar sendo recalcado. Mas eu acho que eu já vi essa construção antes. Mas ele vai ganhar, mano. Não tem jeito. Esse aí vai ganhar. Tá muito, muito legal. Essa boca aqui ficou sensacional. Ganhou. E a gente ficou em segundo, galera. Eu tive que dar uma talça pra ele, cara. Muito bom mesmo esse lixo, mano. Esse palhaço final ficou excelente. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o seu joinha aí, que é muito importante pra apoiar o feedback do vídeo. Eu conto demais com o apoio de vocês, pessoal. Muito obrigado por continuar acompanhando esse canal lixo que vocês acompanham. Tamo junto. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.